A cirurgia plástica de rejuvenescimento facial, lifting facial ou ritidoplastia tem evoluído muito nos últimos anos, seja pelo surgimento de novas técnicas, seja pela evolução de técnicas mais antigas e já consagradas. Antigamente, toda cirurgia de lifting facial era baseada na pele, toda atração era baseada na pele. Com isso, nós poderíamos ter cicatrizes mais inestéticas, resultados mais artificiais e menos duradouros. Modernamente, nós não tracionamos apenas a pele, mas também tracionamos a camada muscular e reposicionamos todo o tecido gorduroso abaixo da pele. Com isso, nós temos resultados muito mais duradouros, com cicatrizes mais estéticas e resultados menos artificiais. Meu nome é Laertes Tomás Jr., sou cirurgião plástico, especialista em cirurgia plástica facial, e se você tem dúvida sobre esse assunto, mande sua mensagem abaixo.